0-0 esse jogo, deitamos no jogo. Só voltando ali no Renato, e tu, eu sei que tu é mega fã, a gente também é mega fã do Renato, mas com esse trabalho dele agora, muita gente criticando, tu acredita que ele deva permanecer pra 2025? Ou tu acha que ele tem que dar uma descansada, dar uma saída, vir algum outro treinador por ele? Cara, eu acho que ele tem que dar uma descansada, eu acho. Eu acho que a gente tá viciado no Renato. E o Grêmio, porra, pelo amor de Deus, a história do Renato é a coisa mais linda no Grêmio, é o maior ídolo que a gente tem, porque eu sou grêmista, e realmente ele é o maior ídolo do Grêmio, da história do Grêmio, em toda a história do Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio tem que andar com as pernas sem o Renato, às vezes. Porque pode ver, o Renato vai embora do Grêmio, aí o treinador perde três jogos, traz o Renato. Então, eu acho que o Renato tem uma história linda do Grêmio, tudo, mas o Grêmio não é só o Renato. O Grêmio tem toda uma história, sem o Renato também, que tem que ser valorizada, que tem a minha história, tem a outra história do Mike, tem a outra história de vários jogadores que jogaram no Grêmio, que tem história bonita dentro do clube. E eu acho que o Grêmio tá muito preso ao Renato. Eu acho que é até bom pro Renato também, entendeu? Eu acho que o Renato tinha que dar uma descansada do Grêmio ali. Vinha outro treinador, com outro perfil, com outra ideologia de jogo. Um fato novo, né? De mudar um pouco o estilo do Grêmio. Ah, daqui dois, três anos, pô, traz o Renato. Porque realmente ele é o nosso ídolo. Entendeu? Mas tem hora que tem que ser mudado, né? Porque também, o Renato tem quantos anos de clube ali? Muitos anos. Já foi com idas e voltas ali, tem seis anos, sete anos de treinador do Grêmio. Acho que mais. Tem mais. Em 2011 foi quando eu trouxe títulos importantes pro clube e tudo, mas às vezes tem que mudar. Não pode mudar agora. A gente pensa a mesma coisa. No meio do campeonato não tem coisa. É a maior merda do mundo. Ele vai levar o Grêmio, e eu acredito que nós vamos ficar entre os cinco ali, entre os seis daqui, porque realmente ele tem o grupo na mão, e eu acho que a maior loucura do mundo é daqui a pouco mandar ele ir embora agora. É no final do ano. Vê tudo, e eu acho que tem que ser renovado, meu Deus. E aproveitando que tu jogou em Portugal e tudo mais, hoje em dia tem uma febre de técnicos portugueses, tu acha que eles são melhores que os brasileiros? Não, não são melhores. Mas o que tu acha que tem de diferente? Só que a escola deles é boa. É. Hoje, pra mim, o treinador da seleção brasileira é o do Palmeiras. É o Rappel. É, é disparado. É disparado, só que ele não quer, né? Quem foi teu técnico lá no Vitória? Foi... Jorge Machado. Ele era bom? Era bom treinador, só que eu tive um arranca-rabo com ele. Ah, é? É. Aí...